Oi gente, canal Youtube Eli Correia Oficial e estamos aí com uma promoção, você por favor participe, aponte entre as centenas de cartas do Youtube, as histórias que a vida escreveu, narradas aqui pelo Eli Correia, escolha uma para que possa ser transformada em filme, estamos esperando a sua indicação, é uma grande promoção que estamos fazendo e agora você precisa se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho porque quando o sininho toca, é uma nova postagem, é uma nova história e peço a todos vocês que conheçam também, o nosso site Eli Correia Oficial, tem um mundo te esperando no nosso site, legal, elicorreioficial.com.br e agora no canal Youtube Eli Correia Oficial Dia dos Namorados, um ano que eu fui usada, enganada. A minha história se inicia quando eu conheci uma pessoa que mudaria toda a minha vida, conhecemos-nos em uma festa que eu fui com o meu namorado na época e para complicar tudo esse rapaz era primo de segundo grau do meu namorado, Rogério, o nome dele e foi paixão à primeira vista, me lembro do seu sorriso como se eu estivesse vendo nesse momento, agora, sabe aquele sorriso lindo, aquele sorriso cativante, meu coração bateu tão forte quando eu vi aquele sorriso que dias depois de voltarmos daquela festa, eu terminei com o meu namorado, não sabia se teria alguma chance com Rogério, mas achei que era o certo a fazer, pois não seria justo continuar namorando uma pessoa estando perdidamente apaixonada por outra, foi nesse momento que o meu sofrimento começou, eu amei, amei desde o primeiro instante que eu o vi lá na festa, tanto que para não enganar meu namorado eu preferi desistir dele para quem sabe tentar namorar Rogério, sim, eu amei, amei e não fui amada, passamos a nos encontrar, ficamos juntos várias vezes, porém apenas beijos, abraços, abraços, beijos, somente isso aconteceu, eu queria ter certeza que ele queria algo realmente sério comigo antes de me entregar a ele, a minha vontade era tê-lo por inteiro, a minha vontade era ficar com ele, mas antes de me entregar eu queria ter a certeza que ele também me queria que eu não seria um objeto em suas mãos, mas Rogério, depois dos nossos primeiros encontros, abraços e beijos, ele parecia estar perdendo o interesse por mim, eu comecei a perceber que ele não queria nada sério comigo, parecia até que era apenas um passatempo para ele, sabe, brinquedo, sofrendo muito com isso, resolvi me afastar dele, eu não queria continuar naquela situação se sentir usada, sim, se sentir um objeto, Rogério nesse tempo em que eu me afastei, me procurou várias vezes e apesar da minha vontade enorme de tê-lo em meus braços novamente, de beijá-lo outra vez, eu fui forte e continuei afastada dele, dizendo não, 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 pois sabia, se eu voltasse a ficar um momento com ele, um instante com ele eu acabaria sofrendo outra vez O tempo passou, conheci outros rapazes, outras pessoas, porém eu não conseguia me esquecer de Rogério foi então que eu acabei conhecendo Alexandre e com Alexandre passei a namorar sério, namoro para noivado, namoro para casamento e de certa maneira, estava me sentindo feliz porém, não conseguia tirar Rogério totalmente do meu pensamento apesar dessa minha paixão recolhida por Rogério desse amor que eu ainda sentia por Rogério o meu namoro com Alexandre seguiu em frente e acabei ficando noiva de Alexandre eu parecia estar curada daquele amor não correspondido parecia que finalmente eu tinha superado mas veio o dia 11 de junho véspera do dia dos namorados aconteceu uma coisa algo assim inexplicável que mudou, mas mudou totalmente a minha vida eu caminhava no parque da aclimação como faço todas as manhãs e foi justamente ali, no parque da aclimação enquanto eu fazia a minha caminhada que eu vejo Rogério sentado em um banco quando eu o vi eu fiquei totalmente perdida meu coração acelerou forte eu fiquei completamente sem atitude resolvi fazer então meia volta não, eu não queria que ele me visse não, eu não queria passar em frente a ele estava no meu caminho não, 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 não eu vou fazer meia volta eu não queria passar por ele só que assim que eu fiz meia volta e comecei a caminhar em sentido contrário eu sinto uma mão encostando em meu ombro uma voz que eu reconheci na hora Patrícia? Patrícia, sou eu? poxa Patrícia que coincidência a gente se encontrar eu quero falar com você você parece que está fugindo de mim nossa as minhas pernas ficaram bambas eu não tinha coragem nem de olhar para ele sabe quando você baixa os olhos ainda fiquei ainda sabe, andando um pouquinho assim quando você fica parado mas como se estivesse correndo assim eu falei, olha, eu estou com pressa eu estou fazendo uma caminhada mas Patrícia um segundo um momento apenas poxa vida a gente se reencontra e você parece que está fugindo de mim não quer conversar comigo qual o problema? qual o porquê? Rogério eu vou lhe dizer uma coisa curte e grossa ó, eu estou muito bem eu estou noiva e não tenho nada e não tenho nada para falar com você então por favor deixa eu seguir minha caminhada e fica você aí se você quiser sentado aí no banco tá? me deixe em paz mas ele me segurou pelo braço e pediu apenas que eu o ouvisse ele tinha, segundo ele para dizer coisas a mim e depois iria embora eu sei que você está magoada comigo eu sei que não fui justo com você mas eu tive muitos motivos para não ter levado a sério o nosso romance eu sofri muita pressão da minha família todos achavam Patrícia um absurdo que eu namorasse com você por causa do meu primo mas eu não quero mais saber não me importo mais com nada disso e quero muito ficar com você para o resto da minha vida tá ouvindo Patrícia? para o resto da minha vida é isso que eu queria falar precisava falar é isso que eu queria que você ouvisse naquele momento eu me esqueci de tudo foi como se minha vida naquele instante parasse de repente parou parou tudo e sem responder nada para Rogério ele se aproximou e eu deixei que acontecesse um beijo foi um beijo gostoso foi um beijo terno quente um beijo que eu correspondi de repente estávamos agora nos beijando apaixonadamente agora de repente o beijo se tornou um beijo enlouquecedor conversamos muito chorei bastante dizendo o quanto ele havia me feito sofrer e perguntei se ele tinha certeza do que estava falando eu não queria passar novamente por todo o sofrimento que ele me causou e Rogério olhando dos meus olhos me segurando me abraçando falou como se falasse do fundo do coração que eu era o único amor da vida dele e que ele lutaria com todas as forças para que eu ficasse eternamente ao lado dele nesta hora nada mais se passava na minha cabeça dali do parque da aclimação fomos para a casa dele e fizemos amor pela primeira vez foi o melhor dia da minha vida isso eu digo assim do fundo da minha alma lembro-me que enquanto nós nos amávamos eu chorei de tanta alegria era meu momento momento que tanto sonhei nos braços do homem que eu sempre amei ah eu tinha certeza que dessa vez seria diferente naquele dia impulsionada pela paixão sem me importar com nenhuma consequência liguei para Alexandre meu noivo e por telefone mesmo eu disse que não poderíamos mais continuarmos juntos eu o descartei descartei da minha vida descartei assim como se pega um papel amassa e joga no lixo Alexandre sem entender nada do que estava acontecendo exigiu que eu me encontrasse com ele pessoalmente e dissesse o que eu estava falando por telefone e foi o que aconteceu naquele dia 11 de junho um dia que estávamos nos preparando para viver o dia dos namorados na véspera tudo terminado pode ser ironia do destino mas tudo acabou no dia seguinte dia 12 de junho me encontrei com Rogério eu parecia estar sonhando eu parecia estar nas nuvens passamos o dia dos namorados em um hotel estávamos apaixonados eu concordo que eu não agi certo com Alexandre mas com essa paixão que voltou e reacendeu toda aquela chama dentro de mim o que me importava o que um pensasse o que a família achasse o que eu queria era ser feliz e com a certeza de que agora seria um amor eterno eu parecia estar sonhando passamos o dia todo em um hotel eu queria que aquele momento se eternizasse em pleno dia dos namorados 12 de junho queria que aquele dia não acabasse nunca jamais eu estava literalmente nas nuvens depois deste dia dos namorados de tanto amor de tanta entrega de tanta paixão Rogério me levou pra casa foi quando na despedida senti algo estranho algo diferente o seu abraço não foi tão apertado o seu beijo não foi tão efusivo enquanto eu ardendo de paixão ardendo de amor ele na despedida meio que frio eu perguntei algum problema algum problema Rogério depois do que nós tínhamos vivido no dia anterior na casa dele depois do nosso encontro no parque da cremação depois do que nós vivemos no dia dos namorados dia 12 de junho lá no motel agora na despedida ele um tanto estranho eu perguntei eu questionei algum problema ele falou é que é que eu preciso pensar melhor em tudo acho que eu preciso pensar melhor em tudo você precisa pensar melhor em tudo é eu estou meio confuso sabe não sei as minhas ideias estão meio confusas eu preciso de um tempo para refletir um tempo para pensar se é isso mesmo que eu quero e depois disso pediu que eu descesse do carro e foi embora ainda ainda hoje eu ouço a voz de Rogério a sua voz Rogério me dizendo tudo aquilo dentro do carro e foi quando eu caí na real quando a ficha caiu eu tinha sido usada sim enganada por Rogério sabe quando uma pessoa está querendo alguma coisa meio carente então procura procura alguém que ele já teve alguma coisa lá no passado e foi isso que ele fez sem se importar que eu estava noiva sem se importar que eu estava comprometida e eu me deixei levar me entreguei me dei inteira para você na certeza de que eu estava me entregando para o homem certo e não para um canalha que destruiu o meu noivado não para uma pessoa ordinária que destruiu o meu sonho um cafajeste que disse que me queria para o resto da vida mas que na verdade queria apenas se aproveitar de mim sabendo que eu o amava loucamente embora eu estivesse superando essa paixão estivesse me esquecendo desse amor graças ao meu noivado com o Alexandre porém você veio você veio e destruiu tudo sem nenhuma compaixão do que você estava fazendo me levou me enganou e destruiu Deus como eu sofri passei dias chorando entrei em depressão e só depois disso que eu percebi que havia estragado não só a minha vida como também a do meu noivo Alexandre um homem bom carinhoso e que me amava verdadeiramente e que ficou até doente por causa da maneira fria que foi descartado da minha vida hoje é dia dos namorados faz um ano que eu fui usada e enganada ou melhor me deixei ser usada faz um ano que eu deixei a minha felicidade para trás e sinceramente Rogério espero que um dia você sinta a metade da dor que você me fez passar e ainda me faz passar pois mesmo sabendo que eu fui enganada mesmo sabendo que eu fui usada por uma pessoa que não presta por uma pessoa que não vale nada por um canalha eu ainda continuo te amando e isso é o que mais me machuca é o que mais me dá raiva é o que mais me faz sentir ódio de mim mesma esta é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você dia dos namorados um ano que fui usada e enganada história do canal youtube eli correia oficial e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto